A televisão perdeu a sua função inicial de nos comunicar, de fazer com que aquilo que fosse oriúdo do povo, que fosse de rato popular, viesse à tona com credibilidade e com inteligência. Ela nos enche de entretenimento e a gente precisa buscar jornalismo, cultura e ilógico que tem na televisão, mas ela foi um tanto quanto desmistificada, ela foi um tanto quanto abusada nesses últimos tempos e para achar certas coisas somente na única mídia livre, que é a internet. E aqui vai então um ódio à televisão, que é cheio de perfumaria, Chanel nº 5. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL